Hello, everyone, and welcome to the class. How are you? Bom, pessoal, hoje a nossa aula vai ser dedicada inteiramente a corrigir a unidade 3 do workbook, yes? Então, vocês estão terminando o livro 3, vocês vão passar para o 4, e vocês têm que corrigir o resto do workbook, yes? Bom, vai funcionar da seguinte forma, pessoal. Eu vou corrigir agora todos os exercícios que têm uma resposta fixa, né? Que têm uma resposta só, nesse vídeo, ok? Vocês vão corrigir na casa de vocês. Alguns desses exercícios são sobre relações que vocês têm que fazer, alguns textos, yes? E daí esses textos vocês podem me mandar, ou vocês podem entregar lá na London, e daí eu pego e corrijo e mando de volta para vocês, ok? Eu acho esse método mais fácil, porque a foto, às vezes, geralmente ela não fica muito boa, então ela pode ficar escura, a letra não pode aparecer direito, então eu prefiro que vocês entreguem a redação lá na London e eu pego e corrijo daquela maneira normal mesmo, ok? Mas, se vocês não conseguirem fazer isso, vocês podem me mandar uma foto, ok? Nesses exercícios de redação, pessoal. Os exercícios que têm uma resposta certa, uma resposta fixa, a gente vai corrigir agora, ok? Muito bem, pessoal, então nós vamos começar a unidade 3 do nosso workbook, na página 136, yes? Bom, então, na página 136 nós temos o exercício 1 e o exercício 2, yes? Bom, então, o exercício número 1 é Put the measurements in the correct order for the smallest, from the smallest to the biggest, yes? Então, nós temos aqui algumas medidas, yes? Então, nós temos ounce, kilogramme, tonne, stone e pound, e uma seta indo para cima, ok? Bom, gente, eu vou ler essas medidas da maior para a menor, ok? Então, de cima, da maior para a menor, de baixo, ok? Então, vai funcionar assim, eu vou ler daqui até aqui, beleza, gente? Então, do maior até o menor, beleza? Então, o maior deles é tonne, ok? Então, number 1, tonne, depois stone, depois kilogramme, depois pound, e depois ounce, ok? De novo, então, tone, stone, kilogramme, pound e ounce, alright? Muito bem, esse era o exercício número 1, bem fácil, né? Agora, nós temos o exercício número 2 Write a recipe for a cake using the words in the box You may not need all the words Então, pessoal, nós temos aqui um quadro, yes? Uma caixa que nós temos alguns ingredientes para fazermos um bolo Então, nós temos egg, flour, milk, baking powder, butter, oven, cook, carrot e chocolate Basicamente, gente, vocês vão escrever uma receita, yes? Então, uma receita de bolo, ok? Então, tem que ser uma receita de bolo Aqui vocês vão colocar o nome do bolo Aqui vocês vão colocar os ingredientes, a lista dos ingredientes E na outra página, na 137, vocês vão escrever como fazer essa receita, ok, gente? Esse exercício, eu acho ele bem pessoal Vocês podem escolher o bolo que vocês querem escrever sobre a receita Então, se vocês quiserem mandar foto desse exercício para dar uma olhada Vocês podem me mandar, ok? Mas, basicamente, é isso O exercício número 2 é você escrever uma receita de bolo Colocar os ingredientes, o nome do bolo E as instruções de como fazer essa receita, ok? Agora, nós temos o exercício número 3 Make sentences about your family and friends Using the frequency adverbs in the box Então, nós temos aqui Adverbos de frequência, yes? Vocês lembram que os adverbos de frequência Nós tínhamos Generally, frequently, still, rarely, early, late Então, nós tínhamos esses Generally, geralmente Frequently, frequentemente Still, ainda Rarely, raramente Early, cedo Late, tarde Ok? Então, nós tínhamos aqui Seis frases que nós tínhamos que escrever Essa também eu acho pessoal, yes? Que vocês tinham que escrever Sobre a família de vocês Os amigos de vocês Usando esses adverbos de frequência, ok? Então, um exemplo Que eu posso dar aqui No número 1 Então, my mother generally cooks Yes? Então, my mother My mother frequently cooks Ok? Seria melhor I generally make my bed Por exemplo I rarely sleep late Ok? Isso é uma grande mentira, mas Por exemplo aqui I rarely sleep late Eu raramente durmo tarde Yes? I always wake up early Ok? Então, poderiam ser frases desse tipo Sobre a família de vocês Sobre os amigos de vocês, ok? Tem que usar esses adverbos de frequência Que estão na caixa, ok? In the box Então, esses adverbos de frequência Vocês têm que usar Nas seis frases, ok? Não todos na mesma frase Mas vocês vão escolher Um para cada frase, ok gente? Alright? Agora nós temos a página 138 Que é o exercise number 4 O exercise number 4 Answer the questions Yes? Então, esse answer the questions Pessoal, ele é bem voltado Para o vocabulário Da unidade 3 Yes? Então, tem muitas perguntas Referentes ao vocabulário Que a gente aprendeu Na unidade 3 Yes? Então, por exemplo aqui What do you think Is the most useful language To learn? Então, eu já perguntei Várias vezes até para vocês Na live Esse tipo de pergunta What do you think Is the most useful language To learn? Vocês vão responder I think I don't know English Chinese Spanish Is the most useful language To learn Alright? Muito bem Então, a number one What do you think Is the most useful language To learn? I think A língua que vocês quiserem Is the most useful language To learn A number two Did Derek Watched the sunset Last evening? A gente pode responder Com sim Ou não A com sim Vai ficar Yes Derek Watched The sunset Last evening Com não É No Derek Didn't Watch The sunset Last evening Alright? Number three Do you think Learning to swim Is a useless Activity? A gente também pode responder Com sim Ou não Então, a gente pode responder No I don't think That learning to swim Is a useless Activity Ou Yes I think That learning to swim Is a useless Activity Beleza? Number four Did Livia play Many sports On Friday? Também pode ser Com sim Ou não Então, yes Livia played Many sports On Friday Ou No Livia didn't play Many sports On Friday Number five Do hurricanes Happen suddenly? Então, yes Hurricanes Happen suddenly Number six What type of weather Can happen suddenly In your city? Então, agora Você está perguntando Que tipo de tempo Que tipo de clima Pode acontecer De repente Na nossa cidade Eu coloquei Rainy weather Yes Então, um clima chuvoso De repente Que é o que mais Acontece aqui Né, pessoal Então Rainy weather Can happen suddenly In my city Ok Number seven Did people generally ride bicycles In the eighteenth century? Então Essa aí é uma No People didn't generally ride bicycles In the eighteenth century Ok Number eight Are you generally late for your English lessons? Essa podia ser yes or no Então No I'm not generally late for my English lessons Com yes Yes I am generally late for my English lessons A number nine Aquela famigerada questão Tell me a surprisingly interesting fact about you Então Me conte um fato surpreendentemente interessante sobre você Yes Essa resposta é bem pessoal Então Vou deixar vocês responderem ela Vou deixar em branco Number ten What time does the sun set in your city? Eu coloquei The sun sets at five o'clock p.m. in my city Yes Então Cinco horas da tarde O sol se põe aqui em campus Yes Então The sun sets generally at five o'clock in my city Seven o'clock Five o'clock p.m. Ok Number eleven Who lives in hell? Essa aí era uma resposta só The devil The devil lives in hell Number twelve Does David believe in heaven and hell? Pode ser sim, pode ser não Então No, David doesn't believe in heaven and hell Or Yes David believes in heaven and hell Number thirteen What is one of the most Christian countries in the world? Essa resposta pessoal Ela era uma resposta só E tinha lá naquele conteúdo que nós vimos Sobre heaven and hell Suburbs Angels Devils Demons Quer dizer Ok Então A resposta que nós tínhamos era Brazil Brazil is one of the most Christian countries in the world Ok Number fourteen What did the teacher show you last lesson? Eu coloquei The teacher showed me a new vocabulary last lesson Ok Number fifteen Is there a church in your suburb? Daí vocês podem responder yes or no Tem uma O igreja no suburbo de vocês Então Yes There is a church in my suburb Or No There isn't a church in my suburb Alright Muito bem pessoal Esse foi o exercise number four Agora nós vamos pra página 139 Ok Então No exercise number five Da 139 Nós temos Find the mistakes and correct it Some sentences may be correct Então Então vocês tem que achar o erro Circular o erro E corrigi-lo Algumas dessas frases estão certas Então A number one The devil and demons live in hell Yes Então O que está errado aí Claramente A palavra Demons Que não tem o A É Demons Apenas Com D-E-M-O-N-S Demons Sem o A Number two Ateist Ateists Don't believe In God Ok Essa estava certa Pessoal O único erro Que eu percebi aqui Era que Ateist Tá no Singular Ok Eu usaria o plural Ateists Ok Então A gente fala Ateu Não acredita em Deus Ok Seria mais correto Falar Ateus Não acreditam Em Deus Ok Porque Todo o ateísmo Todos os ateus Não acreditam Em Deus Não é só um São todos os ateus Então Ateists Don't believe in God Number three Religion Is part Of most societies Essa está correta Essa pode estar Aparentemente certa Pessoal Mas a palavra Christians Tá escrita Errado Ok A palavra Christians Tem um H Então Como é que nós vamos escrever C H R I S T I A N S Ok Então Christians Do mesmo jeito Que a gente escreve Christmas Ok Com C H R I S Chris Christians Number five The sun rises At 10pm In my city Ok Essa gente Não tem nenhuma palavra Escrita errada Mas pela lógica Ela está errada Porque O sol Ele não se ergue Às 10 horas da noite Yes Então eu poderia colocar The sun rises At 6am In the morning In my city Yes Então pessoal A única coisa que tem aqui É o P.m Ok Eu colocaria 6am 6 da manhã Não 10 da manhã Não 10 da manhã Porque as 10 da manhã Já está claro O sol já está alto No céu Então eu colocaria Que o sol Se levanta Então The sun rises At 6am In the morning Ok A number six He does the table Last night For his mother Pessoal A gente estava Lembrando que Fazer a mesa Colocar a mesa É set the table Yes Então não é Does the table Seria nessa frase He sets the table Last night For his mother Alright Number seven He arrived before me Because he was late Então gente Late É você estar Atrasado Yes Então Ele chegou antes de mim Porque ele estava atrasado Não Né Então He arrived before me Because he was Early Ok Então é o oposto De late Early Na number eight Nós temos During the hurricane People stayed outside Então Essa pela lógica também Durante o furacão As pessoas ficam Fora de casa Ou dentro de casa Inside Yes Então During the hurricane People stayed Inside Number nine We still are Studying English Nessa frase pessoal O are Está no lugar Errado Ok O adverbio Ele vai estar Depois do are Então seria We are Still studying English Ok Number ten What ingredients Do you have In your fridge Essa está Correta pessoal Não tem nada de errado Nessa questão Alright Então agora Nós vamos Para a página Para a página não Para o exercício Number six Então Read the text And choose True False Or not Given For the sentences Below Então nós temos Um texto Aqui Na 139 Christmas In England Então É um texto Curtinho Falando sobre o Natal Na Inglaterra Yes Então é As traduções Que eles têm Esse tipo de coisa As coisas que eles comem Yes Que são bem diferentes Das nossas Yes Alright Então Na página 140 Nós tínhamos 10 afirmativas 10 frases Nós tínhamos que ver Se elas eram Verdadeiras Falsas Ou não estavam Dadas no texto Not given Ok Na number one Some shops Start selling Decorations In September Essa afirmação Pessoal Ela é falsa Porque no texto Fala que Some shops Start selling Decorations In August Ok Então não é em setembro É em agosto Já que eles começam A vender Decoração de Natal Number two English people Eat chicken And roasted vegetables For their lunch Aparentemente Tá certa Yes Mas no texto Ele não fala chicken Ele fala turkey Então é galinha É um peru Ok Então essa afirmação Também tá False Number three Boxing day Is on 25th December Essa Está Também Falsa Pessoal O boxing day É no 26th December Ok Então Esse boxing day É um feriado Que eles tem Mas não é No dia 25 É no dia 26th Alright Então essa Também tá Falsa Number four People put presents Next to their Christmas tree Essa afirmação Tá correta Pessoal Sim As pessoas Colocam Presentes Perto da árvore De Natal A gente pode Ser um pouco Mais técnico E falar Não Elas colocam Debaixo Da árvore De Natal Under The Christmas tree Mas eu acho Que next Também Tá Certo Se coloca Perto Ela vai Tá Embaixo Da árvore De Natal Ok Next to Under The Christmas tree Então Eu coloquei Que tava Que era True Number five English people Don't work During Christmas Week Essa afirmação Pessoal É not given Eles não falam Pra gente Se as pessoas Na Inglaterra Trabalham Ou não Durante A semana De Natal Number six Children wear Big socks On Christmas Eve Essa afirmação Está Falsa Ela é falsa Pessoal Ok As crianças Elas não usam As meias Elas penduram As meias Ok Number seven Markets sell Mouled wine During the last Two months Of the year Essa afirmação É True Number eight English people Like to put Cranberry sauce On their potatoes Ele fala No texto Que as pessoas Usam Cranberry sauce Nos vegetais Yes A gente pode Considerar Potatoes Também In vegetables Yes Então A gente poderia Colocar True Nessa afirmação Eu coloquei Not given Porque ele não fala Das batatas Especificamente Ele fala Do vegetables Yes Vocês podem Colocar True Or not given Number nine At work People wear Festive sweaters For three weeks Essa afirmação Essa afirmação Também está Verdadeira Yes Então ela é True As pessoas Usam realmente Suéteres Suéteres de Natal Nesse período Do ano Number ten The queen The queen gives Her speech On the 25th December Essa também É true Pessoal Então a rainha Realmente faz O discurso De Natal No dia 25 Ok Muito bem pessoal Então esse foi o exercício Number six Agora nós vamos Pro exercise Number seven Também na página 140 Yes Então nós temos aqui Complete the gap With the correct form Of the verb Use to Ok Então vocês lembram que Use to Era um verbo que nós usávamos Para falar de Costumava Fazer alguma coisa Então I used to ride a bicycle When I was a child Por exemplo Ok Então eu costumava Lá no passado Ok Então nós temos aqui My mother Blank space Ride a bike But now She does Então ele está afirmando Que a mãe dele Hoje em dia Agora Costuma andar de bicicleta No passado Então ela não costumava Yes Então My mother Didn't use To ride a bike But now She does Number two Daí era uma Pergunta Estava perguntando Se a Sarah Costumava tocar piano Então Did Sarah Used to Play the piano Number three I Blind space Study Japanese When I was younger Então ele está afirmando Que ele estudou japonês Costumava estudar japonês Quando ele era Mais novo Então Então I Used to Study japonês When I was younger Number four The baby Blank space Played with the ball When she was Six months old Ok Então essa também está afirmando Que o bebê Costumava brincar Com uma bola Quando ela tinha Seis meses de idade Então The baby Used to Play with the ball When she was Six months old Number five Daí essa é uma pergunta The teacher Speaking in french With her students Então está perguntando Se essa professora Costumava falar francês Com os alunos Então Did the teacher Used to Speak in french With her students Number six He Blank space Sleep all day When he was A teenager Essa também está afirmando Que ele costumava Dormir o dia todo Quando ele era adolescente Yes Então He used To Sleep all day When he was A teenager Number seven Paul Blank space Used A skateboard To go to school Before he bought a car Também é uma afirmação Então a gente vai usar Paul Used To Use A skateboard To go to school Before he bought a car Number eight The princess Daí Blank space Ride a scooter With the prince Essa gente Vocês podem colocar Na afirmativa Mas ela não vai fazer Sentido Porque Uma princesa Ela Usa uma scooter Com o príncipe Não faz sentido No contexto Do conto de fadas Então eu coloquei Na negativa Então The princess Didn't use To ride a scooter With the prince Peraí mais sentido Se tivesse um cavalo Yes Em vez de uma scooter Beleza gente Number nine É uma pergunta You play the saxophone Então Tava perguntando Se você costumava Tocar saxofone Então Did you Use To play The saxophone Number ten He Blank space Stand at the bus Stop for thirty minutes Então Essa também É uma afirmativa He Used to Stand at the bus Stop for thirty minutes Ok Então esse foi o Exercise Number seven Beleza gente Então agora Nós vamos para a página Cento e quarenta e um Com o exercício Oito e o nove Ok Tá acabando Vamos lá Então Exercise number eight Complete the table With the verb Use to And the verb To play Então nós temos aqui Um quadro Yes Que nós temos que completar Com os nossos pronomes Então nós temos I You He She It We You E they Yes Então nós temos que Completar Com o verbo Use to E play Ok Então nós temos Questions Negatives And affirmatives Ok A primeira nós temos A question Did I Used to Play Na negativa vai ficar I didn't Used to Play Na afirmativa vai ficar I used To Play Na próxima Depois do Depois do I Vai ser Did you Used to Play Na negativa You Didn't Used To Play Na afirmativa You Used To Play Depois do You Vai ser He Yes Então na pergunta Did he Used To Play Na negativa He Didn't Used To Play Na afirmativa He Used To Play Depois do He Nós temos She Did she Used To Play Na negativa vai ficar She Didn't Used To Play Na afirmativa She Used To Play Depois do She Nós temos It Na pergunta vai ficar Did it Used To Play Na negativa It Didn't Used To Play Na afirmativa It Used To Play Depois do It Nós temos We Did we Used To Play Na negativa We Didn't Used To Play Na afirmativa We Used To Play Depois do We Nós temos You Que é o You Plural Did you Used Play Na negativa You Didn't Used To Play Na afirmativa You Used To Play E por último Nós temos O They Yes Então Did They Used To Play Na negativa They Didn't Used To Play Na afirmativa They Used To Play Alright Então Esse É o Exercise Number Eight No Exercise Number Nine Pessoal Nós Temos Mais Uma Redação Que Nós Temos Que Escrever Yes Então Nós Temos Aqui Write A Text About What You Used To Do In Your Daily Routine When You Were Ten Years Old Alright Então Nós Temos Que Escrever Uma Pequena Redação De Como Era Nossa Rotina Diária Quando Nós Tínhamos Dez Anos De Idade Então Nós Temos Um Exemplo Aqui Por Exemplo Ok Então Esse Exercise Number Nine É Uma Pequena Redação Que Vocês Escrever Nesse Espaço Vazio Ok E Vocês Podem Escrever Numa Folha Separada Se Vocês Porem Entregá-la Na London Ok Mas Vocês Têm Que Escrever Sobre Como Era A Rotina De Vocês Quando Vocês Tinham Dez Anos De Idade Ok O Vocês Costumavam Fazer Próxima Página 142 Nós Temos O Exercise Number Ten Change The Adjectives In The Box Into Adverbs And Rewrite The Sentences With One Of The Adverbs Então Nós Temos Que Mudar Os Adjetivos Que Estão Entre Parênteses Em Adverbios Alright E Colocar Eles Na Frase Então A Number One The Bird Flew Around The Tree Com Adverbio Quickly Vai Ser The Bird Flew Quickly Around The Tree Number Two A Girl Ran To The Train Station I Think She Was Late Então Vai Ficar Com Fast A Girl Ran Fast To The Train Station I Think She Was Late Number Three Write Your Answers In Pen Not In Pen Pencil The Teacher Said Então Entre Parênteses Tá Careful A Frase Vai Ficar Write Your Answers In Pen Carefully Not In Pencil The Teacher Said Number Four The Man Called To The Boy Come Here Now Então Entre Parênteses Tem Loud Vai Ficar A Frase The Man Loudly Called To The Boy Come Here Now Number Five She Was Tired So She Swam In The Swimming Pool Entre Parênteses Está Slow Então She Was Tired So She Slowly Swam In The Swimming Pool Number Six She Made The Chocolate The Cake Bad She Made The Chocolate Cake Badly Number Seven Congratulations You Passed The Exam Entre Parênteses Tem Easy Então Vai Ficar Congratulations You Easily Passed The Exam Number Eight She Used To Speak English Daí entre parênteses tem Good Vocês lembram que o good na forma de verbo vai ficar well, ok? Então vai ser She used to speak English well Number Nine Thomas Ran Home With The Good News Entre parênteses nós temos happy Então a frase vai ficar Thomas happily ran home with the good news E por último number Ten She Studied To Pass The Exam Entre parênteses tem Har Hard Então She studied hard to pass the exam Ok? Então pessoal, esse é o exercise number ten da página 142 Nós vamos agora para a página 143 Nós temos o exercise number eleven Filling the gaps with the words that are in the box Então Nós temos uma pequena historinha Yes Sobre um príncipe e uma princesa Então nós tínhamos que completar os espaços vazios com as palavras na caixa Yes? Então a primeira aqui que nós temos é Once upon a time There was a prince And a princess They lived in a beautiful castle The princess was afraid of an old man that lived in the forest near the castle One day she walked to the forest to get some fruit and she saw the old man and ran back to the castle as she was scared She went to the prince and told him in a nervous tone of voice He told her to be calm and that she was safe inside the castle The princess climbed the stairs to her bedroom and looked out the window towards the forest E Daí vocês ficam com a imaginação de vocês porque a história não acaba Ok? Muito bem, gente Então nós temos aqui as palavras que faltam Yes? Então Number one Once upon a time A number two Prince A number three Princess Number four Was afraid Number five Was scared Number six Tone Number seven Calm E number eight Save Beleza? Ok Pessoal, agora no exercise number twelve Nós temos aqui Look at the pictures and write small stories according to the questions for each image Ok? Então nós temos aqui nessa página Começando na página 143 E indo para as outras páginas aqui Nós temos várias situações Yes? Várias Aqui eu termino já Nós temos várias situações Várias figuras de coisas que estão acontecendo Yes? Então, em algumas delas Nós temos algumas perguntas Na primeira aqui Que nós temos nessas mãos Tem a pergunta What are these people doing? What are their plans? What things and people are included in their plans? Na outra figura nós temos Um homem lendo um jornal Ele está bravo Então as perguntas What do you think the man is reading in the newspaper? Why is he so angry? What is he going to do with the paper? Depois na próxima figura nós temos um garoto assustado E as perguntas Why is the boy scared? What is making he feel this way? What would you do if you were in this situation? Daí na próxima página nós temos duas mulheres conversando As perguntas What are the women talking about? Why are they reacting this way? How often do you talk about this topic with your friends? Daí na última figura nós temos três crianças tirando foto Então What are they taking pictures of? Where are they? Did you like to take pictures of this type of thing when you were a child? Ok? Então, cada uma dessas figuras tem um espaço em branco Para vocês escreverem sobre E umas perguntas que vocês podem responder Ok? Vocês vão ter que escolher uma dessas figuras, pessoal Ou então vocês escolhem mais de uma E vocês vão escrever uma pequena história sobre isso, ok? Respondendo as perguntas que eles fazem para cada figura, yes? Então, por exemplo, eu vou escrever uma história com essa primeira figura aqui das mãos What are these people doing? Eu vou responder They are getting married What are their plans? To have a house To have a daughter To have a dog Etc Yes? What things and people are included in their plans? Daí eu vou responder Their families included in their plans Their friends The wedding day Etc Ok, gente? Então, o exercício número 12 é basicamente isso Vocês vão escolher uma das imagens Ou mais de uma Se vocês quiserem E vocês vão escrever um texto sobre essas imagens Respondendo as perguntas que o livro faz dessas imagens, ok? Muito bem? Muito bem Alright Então, eu pego elas, eu pego elas, corrijo e entrego de volta na London Vocês pegam a versão corrigida Ou então, vocês podem me mandar uma foto Só que, lembrando, na foto a letra tem que ser super elegível e super clara E a foto também tem que, não pode estar tremida, não pode estar escuro, ok? Porque senão, eu não vou enxergar E também não vou conseguir corrigir, ok, pessoal? Então, eu aconselho vocês a entregarem as redações a uma folha à parte na London Se vocês não conseguirem, se não tiver nenhum jeito de fazer isso Podem tirar uma foto Que eu vou corrigir e mandar a correção pelo WhatsApp mesmo, ok? Bom, pessoal, então, por hoje é só Nós ficamos, então, com a correção da unidade 3 do workbook inteira feita Yes? Então, a unidade 3 termina na página 146, ok? And that's it for today Thank you very much for watching And I will see you in the next lesson Bye, bye!